Mais um vídeo aqui ó, de Free Fire Então bora jogar né mano, não tenho muito o que falar É o primeiro vídeo do canal, então me ajuda aí galera Oi, foi a gente daquela bosta aqui, pelo amor de Deus Ai desgraça Não consigo fazer o bagulho aí Então começou galera Só estão vendo aqui a minha skin, tudo, acabei de começar Vou jogar uma partida hoje, então tá bom, olha lá Bora jogar uma partida pra ganhar seu Mano, se eu vi Dá nada Depois eu corto Ou não, não sei Tá indo Puta que pariu, Jack, vai ruim, caralho Então bora gente, bora começar essa porra Bora jogar um Free Fire E galera, vou botar diamante na conta Aí eu vou comprar uma skin melhorzinha Mano, por enquanto é esse lixo aqui ó Esse lixo aqui ó Lixo, lixo, lixo Lixo, lixo Eu já vi que tem um pardo e um noob e dois riquinho Não dá nada Noi mata Tá indo Um minuto Tenho já Acho que esse vídeo vai ficar com uns três minutos Três minutos, mas dá nada Bora lá seu bosta Free Fire Tô caindo Maluco mano Tô caindo Tô caindo Fui 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 Tô jogando Fui 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 Tá passando um barbie na TV E eu tô jogando Free Fire Fui Cadê esse bosta? Seu lixo aparece, caralho Ah, então foi mal, gente Nem deu, tô começando agora Falou e fui